Não conseguiria nunca dizer nada sobre a minha mãe. Como ela repetia, vais arrepender-te um dia quando já cá não estiver. E como eu não acreditava, nem no não estiver, nem no já não. Como gostava de observar quando lia os grandes êxitos, começando sempre pelo último capítulo. Como na cozinha, convencida de que não era lugar para ela, fazia o café dominical, ou pior ainda, filetes de bacalhau. Como estudava o espelho enquanto esperava os convidados, fazendo a cara que melhor a impedia de se ver como era. Nisto, em mais umas tantas fraquezas saiu a ela. Como falava demais sobre coisas que não eram o seu forte. E como eu estupidamente a arreleava. Por exemplo, quando se comparava a Beethoven ao ficar surda. E eu dizia, cruelmente, mas sabes, ele era talentoso. Como perdoava tudo. Como eu recordo isso. E como, de Houston, foi de avião ao seu funeral. Fui incapaz de dizer uma palavra. E ainda hoje, não consigo. E agora, não consigo. E agora, não consigo. E agora, não consigo. Obrigado.